2 de novembro celebra-se o Dia Internacional pelo fim da impunidade por crimes contra jornalistas. E nesta que é a sétima comemoração, o Congresso das Jornalistas Africanos e de que é membro a JOC apelou aos governos africanos para que acabem com a impunidade dos crimes perpetrados contra jornalistas no decurso do seu trabalho. O presidente do Congresso avança que as mulheres jornalistas são particularmente vulneráveis à violência de género, assédio sexual e verbal, bem como abuso através das plataformas online, pelo que acrescente que devem ser reforçados os compromissos de combate às ameaças específicas que as jornalistas enfrentam e que os tribunais regionais devem ser fortalecidos para aceitar casos urgentes a fim de combater a impunidade. Apela ainda à União Africana e aos seus programas de direitos humanos para que acelerem o grupo de trabalho e os mecanismos nacionais para monitorizar, prevenir, proteger e processar ataques à segurança das jornalistas no decorrer do seu trabalho a fim de permitir que operem livremente, como se prevê, na agente 2063.